Um carro roubado foi recuperado pela PM cinco minutos depois de ter sido tomado de assalto no centro de Ibiporã. Um ladrão foi preso. Os bandidos invadiram uma casa na Avenida dos Estudantes e roubaram o Voyage ano 2011, além de alguns objetos como telefone celular e um computador. Assim que o caso foi repassado para a rede de comunicação da Polícia Militar, algumas viaturas de Londrina saíram para a BR-369. Foi feito um cerco na saída de Ibiporã para Londrina e o carro foi recuperado. O Lucas Guilherme da Costa, de 22 anos de idade, estava ao volante do automóvel, mas não quis dizer para a polícia os nomes dos comparsas que participaram do crime com ele. O carro foi recuperado intacto, belíssimo trabalho do pessoal da Polícia Militar. Não há nem o que dizer, trabalho muito bem feito, tá bom?